Teve o Rambo, acho que o Rambo... É, porque o Cambódia, ele era ali, foi o lugar da fuga da Guerra do Vietnã, né? Eles invadiram muito o Cambódia e tem muita mina no Cambódia também, né? Até hoje. Tem mina ativa no Cambódia. Terrestre, pra quem tá achando que são gostosas aí.